Rapaziada, exatamente 11h46 da noite, eu não fui dormir ainda, eu tô abrindo aqui, eu consegui, eu achei no meio das muambas no meu quarto, eu achei um drive de disquetima, e aí eu vou tentar trocar esse original aqui, já abri o Megadisc Interceptor, né, e tem que abrir com cuidado ele, porque ele tem fio, né, o negócio é como se fosse um outro Mega Drive, né, mano, ó que da hora, eu não sabia que era assim não, mas é muito bem feito essa parte dele aqui, tá, agora eu vou desinstalar ele aqui, fazer a troca, fazer o teste no Mega Drive, eu acho que hoje eu não vou dormir não, rapaziada, olha só a gambiarra que nós estamos aqui, ó, bom, tá aqui o Megadisc Interceptor em cima do Mega Drive, né, olha, mano, olha que monstruosidade, olha o que que aconteceu com o meu Mega Drive, mano, isso é maluco, e aí a gente tá com o disquete, tá, colocamos ele, não parafusamos ainda, ligamos na televisão, vamos ver se vai desembocar na missão, vamos tentar colocar aqui o disquete, deixa eu ver aqui, colocou certinho, boa, agora nós liga, né, vamos ver se aparece o disquete na TV, ih, mano, isso aí deu ruim, mano, não apareceu nada, hein, e olha que esse disquete, era o disquete que era pra funcionar, velho, vamos, rapaz, vamos desligar e ligar de novo, desligar e ligar de novo, o disquete não apareceu, opa, apareceu, ó que legal, vamos tirar o controle, vambora, 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 vamos ver se vai dar certo, liga aqui, eita, peste, mano, confia, ó, deu um erro ali, peraí, deixa eu ver o que aconteceu, deixa eu ver se esse controle, esse controle não vai, deixa eu ver, calma aí, gente, deixa eu pausar aqui, eu pausei pra apertar aqui o botãozinho, ó, agora sim, ó, vamos ver, aperta o botão C, ah, rapaz, ó, tá dando erro de disco de novo, mano, ó que zica, apertamos ali, ele até aparece o jogo de futebol ali, ó, mas daí, eu vou pegar outro disquete, rapaz, é mó trabalhoso quando a gente começa a mexer nos item de Mega Drive, porque eu já tinha arrumado, aí agora eu vou ter que pegar os disquetes tudinho, que é essa maleta de disquete, teve gente que falou que os disquetes, meu, tá zoado, mas não tá não, gente, os disquetes tá tudo lacrado, cara, a maioria dos disquetes, eu tenho caixa de disquete lacrado aqui, ó, tipo, é muito disquete, bom, vamos levar lá pra baixo lá e testar, rapaziada, perdoa pela pouca luz, porque já é quase meia-noite, né, mas assim, tô testando ele aqui, coloquei os disquetes, aí o que acontece? Quando você aperta, ó, pode ver que vai aparecer o nome do jogo, ó, Micro Machines 2, ó, e dá o erro 20, ó, deixa eu ver, ó, Micro Machines 2, erro 20, mas não carrega, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar, vou testar, vou pegar um outro jogo, né, colocar aqui, tô testando aqui, vamos pegar mais um aqui, ó, deixa eu ver se aqui tem, aqui tem um nome aqui que não dá pra ler, pelo menos eu não consigo ler agora não, mas vamos pôr ele aqui, ó, né, e aí tá dando esse erro 20, mano, eu não sei o que que é esse erro 20, mano, vai ter que ver o que que é, ó, ele só aparece um filho porque tá com disquete, ó, Supermona com GP, ó, tá vendo? Eu lembro que na época, ó lá, carregou, carregou, ó, Ô, rapaz, ó, 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 carregando, tá tentando, tá tentando, pai, ó, tá tentando, mano, ó que obra linda, não vai, ó, dá um erro, mano, mas assim, o Supermona foi o que foi mais longe aqui, ó, ó, e dá algum erro, mano. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou fechar ele e vou fazer um teste com tudo apertado aqui e tal, eu não sei se precisa fazer assim, mano, olhando assim, parece que tá tudo em ordem aqui, mano, tem nada vazado, nada desconectado e tal, mas assim, sei lá, deixa eu testar mais um jogo aqui, mano, porque eu tô indignado com isso aqui, mano, tô indignado, mano, deixa eu ver, deixa eu ver esse aqui, não, esse tá verde, esse disquete, né, deixa eu ver esse aqui, ah, esse aqui, ó, esse aqui, esse aqui é Rock'n'Roll Race, deixa eu ver, apertou aqui, vamos ver, apareceu, boa, ó, esse nem funcionou, ó, mas é prejuízo mesmo, lembra? Vamos tirar ele aqui, apertou ele aqui, nossa, que gambiarra nós estamos fazendo aqui, aqui, mano, deixa eu ver, vamos apertar aqui, vamos colocar esse outro aqui, né, e assim vai nossos testes, mano, pra ver se o negócio desenvolve, tá ligado? Apertou mais um, boa, não vai também, mano. Apaziada, meia-noite e seis, parafusei tudo certinho, tá? Eu tô aqui com o jogo do Supermona com GP, vamos ver, vamos ver se vai agora, vamos ver, ó, que da hora, vou pegar o controle aqui e aperto o botão C, ó, 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 tá carregando, tá carregando, tá carregando, ah, deu o erro número 20, mano, meu Deus do céu, que erro que é esse, mano? Vamos ver, olha só, mano, ó, esse foi o disquete que mais carregou de todos os outros, mano, ó, ele carrega tudo e dá um erro, mano, caramba, e outra, é um marrom de 4 MB, de, 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 de 40, ah, acho que é 4 MB, sei lá, o que que é, não sei, mas tá dando um erro. Galera, vamos testar aqui agora a Shura No Mon do Mega Drive, esse jogo eu tenho ali original, eu copiei na época, pra ver se, ó, ó, Shura No Mon, ó, tá carregando, tá carregando, ó, tá carregando, vai, confia! Na última cena, eu tava tentando carregar o Shura No Mon, acabou a bateria, aí eu coloquei pra carregar aqui, né, e aí, Alexa, que horas são? São meia-noite e vinte e dois. É, nós estamos nesse problema aqui, e detalhe, eu já testei aquela caixa de disquete todinha, é, e assim, tive algumas surpresas, não funcionou, tá, mas, é, eu vou apertar aqui na tela pra vocês verem, o Shura No Mon era o que tava carregando, agora não carrega mais, então ele parou de carregar, eu tentei, ele deu até uma reproduzida nesse outro jogo aqui, acho que é esse aqui que é, não, acho que é esse, deixa eu ver se é esse aqui, não sei se é esse, né, vou aplicar aqui, não precisa nem desligar o Mega, né, acho que, ah, esse aqui tem dois jogos, alguns Star Heroes e o Sonic 1, ó, pode ver, ele carrega, mas dá ruim, mano, ó, erro número 4, esse erro aí, tipo, mano, o erro parece que não significa nada, a cada hora aparece um erro, ó, erro número 1, erro número 4, deixa eu ver, ó, erro número 1 de novo, então, aqui eu falava pra você, mano, testei, um outro, testei todos os disquetes, né, o que era pra funcionar era esse aqui, né, que também até carregou bem, mas parou, não sei se é drive, não sei o que que é, ó, apertou ali, ele já tá dando um erro, antes ele até funcionava de algum jeito, mostrando aqui pra vocês aqui, o dia já amanheceu, eu tô aqui na sala, né, Alexa, que horas são? 14h44, nós estamos nessa luta, o menu, ele tava aparecendo, mas ele parou de aparecer, e esse disquete aqui, eu não sei qual que é a miséria dele, porque eu tinha formatado ele, ele formata, ele copia, aparece o nome na tela, mas agora não tá mais aparecendo o menu, pois é, um problema de cada vez, e o problema ainda continua, fiz o teste com vários disquetes, né, não deu certo, tá, e agora, tem um outro problema aqui, que meio que eu tô sentindo que esse problema é mais sério, né, e outra, ó, vamos ver, eu coloquei um outro disquete, ó, vamos ver se aparece o menu, nem menu não tá aparecendo, agora tem um problema, que esse problema aqui, é o problema mais sério, ele entra no jogo, vou até tirar aqui, ó, entrada de controle, ó, ele tá com o cartucho, e vai entrar no jogo, ó, sem eu apertar nada, essa função não era pra acontecer, isso aqui é do Gunstar Heroes, é, do Mega Drive e tal, e tipo, mano, não era pra isso acontecer, né, tipo, ele tá entrando sozinho, tá carregando o jogo sozinho, isso quer dizer o que, colecionador, que não é só o disquete, né, isso é um problema aqui, que tá foda, esse aqui, é o driver de disquete original dele, tá, e tipo assim, olha o nível de detalhe disso aqui, olha o tanto de coisa que tem aqui, o tanto de informação, né, aí eu faço uma pergunta bem interessante pra vocês, porque nós é ruim, o cabelo ajuda, não dá nada, agora eu faço uma pergunta bem interessante pra vocês, vocês acham que eu tenho obrigação de saber, de manjar de eletrônica só porque eu sou colecionador? É, teve gente que no meu último vídeo falou que era uma vergonha eu não manjar de eletrônica, não saber arrumar, nem consertar, bom, e tipo, eu fico pensando assim, já pensou você que tem um carro? É sua obrigação você ser mecânico também, entender de mecânica, é, nem que a gente que coleciona, a gente não é, eu sou um cara que sempre colecionou videogames, e tipo, defeitos de videogame sempre vão existir, mas eu não manjo nada, né, tipo, eu não manjo trocar um capacitor, ainda quando eu olho pra um negócio desse, o senhor entra em desespero, isso aqui é pra quem tem tempo de mexer, isso aqui é pra quem manja mexer, isso aqui é pra quem gosta mexer, isso aqui não é pra entusiasta, isso aqui é um driver de disquete, que é um negócio que parece muito simples, você coloca o disquete aqui, mas por trás dessa carcaça, man, tem um universo aqui que só quem manja, só quem trabalha com isso, só quem se identifica, entende o que é cada pininho, cada, é, cada componente aqui, e tipo, eu não me dou o luxo de, de querer aprender, nem mexer com isso, porque não é a minha vibe, eu não me identifico com isso, claro, vou pagar por um serviço, vou ter que pagar por um serviço pra quem manja, eu não acho ruim pagar por um serviço, né, só que o que eu tenho aqui é o que? É um problema muito mais específico, quem é que você conhece que manja de Megadisc Interceptor do Mega Drive, né, e tipo, esse é o meu segundo driver, eu vou arranjar mais uns outros dois ou três drivers desses aqui, eu tô aguardando alguns colegas meus me responderem, pra mim ficar trocando de driver, né, pra mim eliminar a possibilidade de ser o driver com defeito, né, eu testando mais uns três, quatro, cinco, e todos apresentando o mesmo problema, não lendo, eu vou tá, é, a de que, é, entendendo que não é o driver, e sim o Magic Drive que está com esse problema, tá, e aí fica aquele negócio chato, né, porque, é, eu preciso de ajuda, tem muita gente que não quer ajudar, olha só como é que é o negócio, mano, é um negócio tenso, mano, mas, assim, na sua opinião, você acha que ainda pode ser o disquete, o driver de disquete, você acha que pode ser essa peça aqui, que, pelo que me falaram, foi uma correia, que não funciona, que ela para de funcionar, ela fica meio frouxa, né, e aí não sabemos, mas, na sua opinião, o que que você acha, assistiu até o final, digita a palavra disquete, né, que a nossa luta vai continuar, e a gente vai arrumar o Mega Disque Interceptor do Mega Drive, que é o meu item preferido, é o item que eu mais gosto da minha coleção, olha, rapaziada, tamo junto, ó, últimos vídeos do canal, segue nós aí, tamo junto. Rapaziada, assistiu o vídeo até o final, digita a palavra disquete, porque esse é o item que eu mais gosto da minha coleção, e eu não vou abandonar ele, o impasse ainda continua, vou deixar pra vocês os últimos vídeos do canal, os cards estão na tela, não se esquece de curtir e compartilhar, e põe a sua opinião, se você acha que ainda dá pra resolver. Muito obrigado, Deus abençoe.